Ele é invencível, Ele é imbatível Mesmo que eu ande no vale da morte Mesmo que eu ande triste e abatido Mesmo que enfrente guerra e tempestade Não temerei, pois Deus está comigo Mesmo que eu passe sede no deserto Mesmo que eu viva sempre em perigo Mesmo estando preso em cativeiro Não temerei, pois Deus está comigo Pois o Senhor, meu Deus, Ele sempre está comigo e nunca me abandona Pronuncie o nome dEle que Ele te honra Sua presença que abala todo inimigo Até o mar vermelho abre, Ele é imbatível Pois o Senhor, meu Deus, Ele quebra as correntes Ele te liberta Todo o mal que havia em ti e agora já era Cante forte esse louvor para a glória dEle Sua vitória já chegou, tenha fé, creia nele Tenha fé, creia em Jesus